Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom que a vida traz Vem, vem, vem cantar, que a tristeza vai passar Vem, vem, vem cantar, que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom, que a vida traz Vem, 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 canta, que a tristeza vai passar Vem, vem, sentindo é bom, fugue a vida atrás Vem, 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 canta, que a tristeza vai passar Vem, vem, sentindo é bom, fugue a vida atrás Sorrir, quando a dor te torturar, na saudade aconetar Os teus dias e sonhos vazios Sorrir, quando tudo terminar, quando nada vai restar Os teus sonhos cantarmos Sorrir, quando o céu temer a luz Me sentindo a cruz Os teus homens cansados Sorrir, vai mentindo a tua dor Na vontade do sorriso Todo mundo irá supor e és feliz Sorrir, vai mentindo a tua dor Na vontade do sorriso Todo mundo irá supor e és feliz Um amigo de verdade Que não se importa com meus defeitos Os momentos bons ou ruins Estarão ao teu lado de qualquer jeito Nada vai mudar o que sinto Ser amigo afinal é ser especial Posso enfrentar o mundo com a mão Se a outra estiver segurando a sua Eu tenho palavras suficientes pra dizer Amigo, eu te admiro Foi bom conhecer você Posso enfrentar Posso enfrentar o mundo com a mão Se a outra estiver segurando a sua Eu tenho palavras suficientes pra dizer Amigo, eu te admiro Foi bom conhecer você Você Foi bom conhecer você Você Foi bom conhecer você Amigo, eu te admiro Amigo, eu te admiro Dorar Saudade Vai A verdade Você Tá indo Bem Mas volta aqui pra mim também Lembra De quando Eu ficava acordado A verdade Esperando Só Pra ganhar Um beijo De boa noite Antes de dormir Pra mim não é diferente Te vejo, mas você não sente Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes gostei pra você Hoje é minha morada, a minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez Mais uma vez, quando bater a saudade Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes gostei pra você Hoje é minha morada, a minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez Conheço! 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 Andar com fé, amor, que a fé não costuma apoiar Andar com fé, amor, que a fé não costuma apoiar Que afeta na mulher, afeta na cobra coral Oh, num pedaço de pão A festa na maré, na lâmina de um punhal Oh, na luz na escuridão Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Cadê? Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar A festa na manhã, a festa no anoitecer Oh, no calor do verão A festa a vida e sangue, a festa também tá pra morrer Oh, triste na solidão Eu quero ouvir, foi! Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Não pode apaiar, né, Fonzá? Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Foi! Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Certo ou errado até, a fé vai aonde quer que eu vá Oh, aéron se abriam Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma apaiar Oh, pelo sim, pelo não Suave Primeira voz Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, bem Agora fala, bora Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Canta, canta, cantando Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Fala, cara aí Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Aqui, Senhor, e de marido, na cova da rainha O céu aparece, a Virgem Maria Abre com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Abre com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Anda com fé, amor, que a fé não costuma apaiar Obrigado pela convite E nós finalizamos assim Com bastante alegria Desejando pra vocês Aproveitem Cada segundo Cada momento de suas vidas Não deixe pra amanhã O que você pode fazer hoje Não deixe Aproveita cada segundo Colha o seu dia Carpe de ano Não deixe pra amanhã O que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã O abraço que você ainda não tem A vida é curta demais Aproveita esse dia Pra dizer a quem você quer Eu te amo Você é importante Você é importante pra mim Não deixe pra amanhã O que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã O abraço que você ainda não tem A vida é curta demais Aproveita esse dia Pra dizer a quem você quer Eu te amo Você é importante pra mim Comer pipoca Comer pipoca como alguém que ama Sentado no banco da praça Olhando a torre da matriz Esses momentos Não há dinheiro que pare Comer pipoca como alguém que ama Sentado no banco da praça Olhando a torre da matriz Esses momentos Não há dinheiro que pare Como eu sou Pra amanhã O que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã O abraço que você ainda não deu A vida é curta demais Aproveita esse dia Pra dizer a quem você quer Eu te amo Você é importante pra mim Não deixe pra amanhã O que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã O abraço que você ainda não deu A vida é curta demais Aproveita esse dia Pra dizer a quem você quer É bem Eu te amo Como eu sou feliz